Bem pessoal do BlogAuto, eu sou Fabiano Mazeu e hoje vamos falar sobre a nova Fiat Strada 2021. Mas antes da gente entrar no detalhe do carro, vamos primeiro ver os preços e as versões que ela vem. Esses preços são para junho de 2020. A gente tem nas versões de entrada a versão Endurance, com a cabine Plus, que é a cabine simples, dois lugares, motor 1.4 Fire, transmissão manual de cinco marchas por R$ 63.590. É o mesmo preço da geração anterior do modelo Hardworking. Depois desse a gente tem a Endurance cabine dupla, quatro portas, cinco lugares, motor 1.4 Fire e transmissão manual de cinco marchas por R$ 74.990. Para a versão Endurance a gente tem três pacotes de opcionais. O pacote Worker, que custa R$ 2.500, que inclui alarme, travas e vidros elétricos nas portas dianteiras, brake light e banco do motorista com ajuste de altura. Pack Audio, que custa R$ 1.500, com rádio, alto-falantes, porta USB frontal e volante multifuncional. Ou o Pack Tech, que custa R$ 3.490, que inclui central multimídia e o Connect com tela de 7 polegadas, display digital de 3,5 polegadas no painel de instrumento, altos-falantes, duas portas USB, câmera de ré e sensor de estacionamento. Na versão intermediária a gente passa a ter a versão Freedom, com a cabine Plus, motor 1.3 Firefly, transmissão manual de cinco marchas por R$ 69.490. Ou a versão Freedom cabine dupla por R$ 77.990. O único opcional é o Pack Tech por R$ 2.990, que inclui central multimídia e o Connect com tela de 7 polegadas, alto-falantes, câmera de ré e sensor de estacionamento. Na versão topo de linha a gente tem o modelo Volcano, que só tem cabine dupla, também com motor 1.3 Firefly por R$ 79.990 e o único opcional são as rodas de liga leve de 16 polegadas por R$ 2.500. E antes que você pergunte, a versão antiga da estrada permanece em linha, como a versão Hardworking, por R$ 61.590 e apenas com a cabine simples. A chegada da nova estrada destaca a especialização da Fiat como fabricante de picapes para todo tipo de uso. Por isso, a marca inova uma vez mais ao apresentar a inédita configuração de cabine dupla com quatro portas e homologada para cinco passageiros. Com a nova estrada e a picapes Toro, a Fiat conta com dois veículos mais vendidos do Brasil no segmento de comerciais leves. Os modelos somados colocaram a marca com 41,4% de vendas da categoria no ano passado. O design da estrada é marcado por uma frente elevada, com destaque para os farais de LED afilados, esses exclusivos da versão Vulcano, e para o DLR em LED, esse para todas as versões. Ainda na dianteira, a grade imponente abriga o logo script da marca no centro da peça e traz o Fiat Flag, que compõe a nova identidade visual que os carros da fabricante receberão daqui para frente. Como todo o desenho, prossegue por uma linha de cintura ascendente, que destaca as caixas de rodas quadradas. Na traseira, as lanternas funcionam como uma assinatura do modelo. A renovação total da nova estrada 2021 começa pela plataforma MPP, com 10% a mais de rigidez torcional. Isso se deve à utilização de aços nobres em hot stamping e aços de alta e ultra-alta resistência em 90% da sua base. Por meio da plataforma MPP, também é possível abrigar uma nova suspensão dianteira e traseira, pensando na melhoria do conforto e na dirigibilidade do veículo. Há novas molas, amortecedores de geometria, além de novas travessas de suspensão e barra estabilizadora da dianteira e o novo eixo traseiro. Agora, a nova estrada tem uma altura livre do solo de até 214 milímetros. Os ângulos de entrada de até 24 graus e de saída de até 28 graus estão entre os melhores da categoria. Além disso, o novo posicionamento da suspensão traseira permitiu maior voo de carga na caçamba entre as picapes da categoria. Os 1.059 milímetros entre as torres do compartimento de carga facilitam muito a acomodação de grandes volumes em sua grande caçamba. São 844 litros na cabine dupla e nada menos que 1.354 na cabine plus. A capacidade de carga vai além e varia de 650 na versão para 5 ocupantes para até 720 quilos na configuração de entrada. A movimentação de carga agora é facilitada pela tampa traseira, que teve seu peso de manuseio amortecido em 60% por um novo sistema de mola sem perder a robustez, já que suporta cargas de até 400 quilos. Com o travamento da tampa, fica bloqueado também o acesso ao estepe, localizado abaixo do assoalho da caçamba para liberar mais espaço para a carga. Como itens de série de todas as versões, a nova estrada recebeu, entre outros recursos, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa e controle de tração avançado e locker. Trata-se de um sistema voltado para situações de off-road leve, que auxilia em manobras do veículo que se encontra em terrenos escorregadios e com a roda patinando. Ao acionar a tecla TC Plus, o equipamento transfere mais torque para a roda com maior aderência, fazendo com que a picape vença mais obstáculos. A função é desativada automaticamente a partir de 65 km por hora. O mesmo TC Plus ativa o ABS off-road, uma calibração que melhora o comportamento da frenagem quando o veículo é necessário o acionamento de ABS em superfícies deformáveis, como areia, terra, brita ou neve, permitindo o travamento da roda por breves instantes, formando cunhas na frente da roda. As versões Endurance são equipadas com motor 1.4 Fire, que gera potência de 88 cv a 5.750 rpm com etanol e 85 cv com gasolina. Seu torque é de 12,4 kgfm com gasolina e 12,5 kgfm com etanol, ambos a 3.500 rpm. A partir da versão Freedom, a nova estrada dispõe de direção de assistência elétrica, sensor de pressão de pneus, volante multifuncional, retrovisores elétricos, quadro de 3,5 polegadas de TFT, capota marítima e entre outros itens, roda de liga leves, e são impulsionados pelo moderno motor 1.3 Firefly de 4 cilindros com 109 cv de potência a 6.250 rpm e 14,2 kgfm de torque com etanol. Já com gasolina, são 101 cv a 6.000 rpm e torque de 13,7 a 3.500 rpm. Outro grande destaque é a nova central multimídia Uconnect, com uma tela sensível ao toque de 7 polegadas. Traz recursos sofisticados como o Apple CarPlay e Android Auto, com projeção sem fio. Isso mesmo, sem fio você põe o Apple CarPlay e o Android Auto. É a primeira vez que isso tem em um veículo no Brasil. É possível parear, além disso, até dois smartphones. O sistema foi desenvolvido pela FCA no Brasil com as funções navegação, por exemplo, pelo Waze ou Google Maps, música, pode ser por streaming ou MP3, reconhecimento de voz, pode ser o Siri ou o Google Voice, leitura e resposta de mensagens hands-free para SMS ou WhatsApp, por exemplo, e integração com o calendário. A tela é personalizável e exibe controle de todas as funções do veículo. Além disso, tem baixo reflexo diurno e brilho ajustável. O sistema dá suporte a múltiplas conexões via Bluetooth e conta com um computador de bordo. Há ainda uma segunda porta USB à disposição dos passageiros. A nova estrada Volcano, a topo de linha, conta também com vidros elétricos traseiros, bancos em couro e tecido, câmera de ré, volante em couro, faróis de LED e sensor de estacionamento. A versatilidade do modelo fica ainda mais evidente com itens como capota marítima, barras longitudinales no teto e de proteção Santo Antônio, além de pneus 205-60R15-ATR. Como opcionais, o cliente pode optar por exclusivas rodas de liga leve 16 polegadas com pneus 205-55R16. As portas dianteiras se abrem em até 70 graus. Já as traseiras abrem em incríveis 80 graus, facilitando o acesso a motoristas e demais ocupantes. O passageiro do banco central também conta com cinto de três pontos e engolço de cabeça. Internamente, a cabine aumentou em 30% o número de portas-objetos, que agora somam 15 litros de espaço útil para os mais variados usos. São lugares especiais para celulares, garrafas, latas, carteiras e outros objetos pessoais, sempre à mão dos ocupantes. A segurança da nova estrada é garantida pelo desenvolvimento do projeto mais moderno já realizado em torno de uma picape compacta no Brasil. São as novas suspensões que asseguram ótima estabilidade e dirigibilidade, direção com assistência elétrica progressiva, mais direta com aumento da velocidade, faróis de LED, luzes de posição e lanternas com ótima visualização, além de recursos eletrônicos de última geração, como controle de estabilidade e de tração e assistente de rampa, que facilita a partida em subidas íngremes. Além dos quatro airbags presentes de série nas versões de cabine dupla, o modelo dispõe de cintos de segurança frontais com pretensioneadores e limitadores de carga e bancos que protegem o ocupante do efeito chicote na coluna cervical em caso de acidente. A proteção para crianças conta com o Isofix. A garantia de fábrica, que pela primeira vez na história do modelo, passa a ser de três anos. O plano de revisões da nova estrada é o mais competitivo do segmento e conta também... Nas versões com motor 1.3, por exemplo, o valor das três primeiras revisões é de 1.284, 27% mais baixo que o do principal concorrente. Quando se analisa o trio de revisões iniciais da versão com motor 1.4, o custo total é de 1.336. Bem, é isso, pessoal do Blogout. Espero que tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, é só perguntar que a gente responde. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai e corre, se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para a gente. E dá aquele joinha maroto para a gente. E se você já é nosso inscrito, nosso muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo do Blogout. Valeu, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.